Oi Luz, oi câmera, gostou? Oi, 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 equipe silêncio, hein? Silêncio no set. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique, hoje é uma tag longa, né, porque o Alan me avisou que tem 40 perguntas sobre tag da beleza, roda a vinheta, Sabrina. Então vamos lá, gente, o Alan preparou pra mim, vocês sabem que o Alan prepara e eu não vejo real as perguntas, né, é verdade verdadeira, é de beleza, vamos ver. Quantas vezes por dia você lava o seu rosto? Duas. Ah não, três. Na verdade eu nem lavo o rosto, eu já enfia a cabeça inteira na... A sutileza de um elefante, eu levanto, já enxago tudo, cabelo, rosto, tudo, eu enxago, não passo sabão, porque já tá lavada do dia anterior, eu tiro todo o excesso, depois eu lavo à tarde e lavo à noite. Recomendo, menina, é bom lavar o rosto de vez em quando, viu? Não faz mal não, não estraga nada, limpa, fica limpinha, não fica aquele cheiro de nojo, ai, nojento, gente, juro. Qual o seu tipo de pele? Vou falar pra todo mundo aí, calma, que é o seguinte, a minha pele era oleosa, depois da meia-idade ela fica mista, que daí você acha que vai ser assim pra sempre, e quando você vai pro mais velha ela vai secando, que fica ótima, menina. Se eu falar, ai, que pele boa, é porque eu tô ficando mais velha, olha que ótimo isso. Qual sabonete facial você está usando no momento? No momento, neste exato momento, eu tô usando de Tea Tree da Body Shop, que é uma espuma, porque eu não tô gostando, porque parece que não lava, mas ele lava muito, porque eu preciso que faça aquele tipo mega massa, e ele não faz, ele é uma espuminha sutil que você passa, mas é ótimo, recomendo. Você esfolia a sua pele? Esfolia? Não, não esfolio. Eu, na verdade, passo uma buchinha, que é uma buchinha que eu comprei uma vez na Forever, ela já tem uns 4 anos, que é de cerdinha de silicone. Parece aqueles pentes que vendiam na farmácia, que você enfia o dedo assim, um negócio assim redondinho, só que ela tem cerdas de silicone, e aí eu passo todo dia. Não sei se é isso também. Qual marca de esfoliante você usa? Não uso. Mas quando eu tenho que usar, eu uso da Lamer, com sabonete. Sai de casa sem protetor solar? Não. Todos os meus negócios lá, as minhas bases, todas têm proteção solar. Qual hidratante você usa? De dia eu uso o da linha verde, que acho que é drops de alguma coisa da Body Shop, e à tarde eu uso o mousse de vitamina C da BioAge. Você tem sardas? Não, gente, não tem. A Maia é louca pra ter sarda, e ela não tem, às vezes ela faz umas... Ela já pensou em fazer em rena, aí eu falei, nem ferrando. Você usa algum creme pra região dos olhos? Uso, mas aí às vezes quando eu acho que ele tá demais, tipo, demorando demais, porque vem às vezes um pote, aí eu pego ele, passo no pescoço, é tipo isso. Você tem ou já teve acne? Muita. Quer dizer, não, não era muita, 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 mas era nessa região daqui, e eu espremia tudo, gente. É horrível falar isso, né, porque quem é adolescente vai falar, ai, então agora, então dá certo, eu posso tremer tudo, que eu vou ficar assim. Isso aqui eu tive que fazer um monte de laser pra tirar a mancha depois. Certo, dura, dureza. Qual base você usa? Hoje eu estou usando a BB Cream da MAC, aqui no contorno, e uma mais clarinha que eu gosto pra esse miolo, que às vezes tem por aberto, que nem tem muito mais, da Clinique. Imagina a tela aí, gente, não dá, não dá pra lembrar tudo. Qual corretivo você usa? Ai, eu abro, acabei, tava no corretivo e pago o primeiro que tiver, mais ou menos no tom, que eu não uso muito só pra gravar mesmo. Hoje passei o da Make Up For Ever, mas pode também ser Clinique, um mais clarinho, que é menos denso, e um da Nars. O que você acha de cílios postiços? Ai, posso falar que eu odeio? Assim, eu só usava na época de festa, tipo, a fantasia ou alguma coisa assim, mas nem a, aí não tem mais saco, só se for uma coisa colorida, alguma coisa assim. Mas pra quem precisa, eu sei que, tipo, tem que tomar cuidado, tem que pôr, tirar, enfim. Eu sei que tem gente que precisa mesmo. Você sabia que deve mudar sua máscara de cílios a cada três meses? Ai, não precisa, isso não tem problema que eu mudo por dia, no caso. Eu tenho umas quatro que eu vou variando, é bom saber disso até. Gente, nem sabe, nem passei pela cabeça isso. Qual máscara de cílios você usa? Aquela da MAC, que eu já falei que eu sou viciada nela. O Drama da Lancome, que eu também uso, às vezes pra variar. E o Mangá da L'Oreal, que eu sou viciada, que ele deixa uns cílios mais assim, parece que você não passou nada. É isso, são as três que eu mais uso. Gasta muito com maquiagem? Gastava, não gasto mais, que agora eu vou ter que acabar com tudo que eu tenho aí. Quais ferramentas de aplicação de maquiagem você mais usa? A minha mão, que eu não tô com paciência. E aí, tipo, três pincéis, dos 15 mil pincéis que eu tenho ali, eu uso três. Que é um de esfumar contorno, outro de passar, quando eu não passo com a mão, eu passo com ele, com aquela esponjinha. E só, tipo, três. E algum de esfumar sombra. Você usa primer para os olhos? Às vezes eu uso pra ir pra festa, achando psicologicamente que vai segurar mais. Mas eu, de verdade, não sei se segura ou não segura. Quanto menos tralha passar no rosto, eu acho que melhor. Sua marca de sombra favorita? Não tem, mas eu uso da MAC, às vezes eu uso da NARS. O que tiver mais fácil ali, gente. Quando eu vou me produzir mega, aí eu pego uma paleta inteira, que tem todas as cores da MAC. Você usa BB Cream? Eu não uso mais base, justamente eu uso só BB Cream. Que é esse da MAC, eu tô viciada. Acho que só tem ele, que é ou é ele, ou é esse da Clinique, que é essa, que parece um BB Cream, que é bem levinha. Usa mais lápis ou delineador? Nenhum dos dois, mas agora eu tô afim de fazer uns rabichinhos aqui, que eu acho bonito de delineador, de canetinha. Você esbarra frequentemente no olho com lápis? Não. Eu dou uma puxada, porque hoje em dia não tá fácil, né, gente? A gente vai, a pelanca daqui vai caindo em cima, então eu dou uma puxadinha e vou tentando com ele bem apontado, porque lápis, quando você vai fazer um lápis, um olho preto, alguma coisa, ou delinear com lápis, tem que tá muito bem apontado. Eu prefiro, se for fazer um tipo de delineado, assim, que tenha uma coisa mais gráfica, precisa ter ou cajal, aqueles que são diferentes e não lápis comum. O que você acha de sombras, tipo pigmento? Pra mim não funciona mais, mas eu acho, pra quem usa, se eu usasse sombra pra caramba, eu ia preferir pigmento, umas mais pigmentadas. Você usa maquiagem mineral? Ai, nem olho, gente, eu não tô nessa pegada, não. Eu tenho várias coisas que são minerais, é mais a iluminadora, essas coisas, mas como eu não uso muita coisa, então não fico ligada, assim, pra mim não faço questão de ser mineral. Qual o seu batom favorito? Batom favorito é... A Bruna Tavares. Eu tenho um bege da Bruna Tavares que eu não me lembro a cor, que acho que chama Cláudia, me falaram uma vez. Se for eleger um tom de bege pra minha boca, é aquele. Mas como é um batom líquido e ele resseca muito aqui esse pedacinho da boca, eu prefiro usar B Pantol antes e ele depois. E tem um da MAC que eu não me lembro, que é mais mate, que eu não lembro o nome, que é um bege parecido com um deles, mais rosado, dessa da Bruna Tavares. Mas hoje, pra falar assim, qual eu tô usando agora? Eu tô usando duas canetas que eu tenho, tipo, lápis. Imagina um lápis gigante da MAC, que eu trouxe de fora, porque aqui não existe, eu já tenho só um ano. Um é tom de begezinho e o outro é tom de vermelho, eles são só mais hidratantes do que batom mesmo. Qual o seu blush preferido? Meu blush preferido é da Girl Love. E eu tenho esse que são três cores dentro de contorno, mas eu misturo tudo e meio que passo, assim. Eu adoro esse blush. Você compra maquiagem no eBay? Nunca comprei. Nem sabia, seria pra mim, sei lá, nada de preconceito. Mas todo lugar que tem coisa muito liberada, muito livre assim, eu já acho que é foscificada, então eu já não compro, não gosto. Gosta de maquiagem de farmácia? Só em caso de emergência. Ah, mas é que assim, agora as farmácias até tem os corners soldo lá, que dá pra se divertir. Antes não tinha, né? Quando eu tô no perrengue mesmo, ai, preciso comprar uma coisa urgente. Eu vou direto naquele corner da Natura ou da L'Oreal pra algum rímel. É sempre assim, porque eu já sei que eu não vou errar, né? Você já pensou em fazer aulas de maquiagem? Nunca, mas nem vou perder cinco minutos do meu tempo pra isso, gente, juro. Você é desastrada na hora de maquiar? Bastante, mas eu assim, eu sou desastrada meio pra tudo, assim, que eu acho que o meu movimento não é um movimento muito leve. Então, eu mesma, se eu errar, eu vou consertando no reboque mesmo, assim, rebocando meio que em cima. Se eu erro no contorno, eu já vou lá e dou uns reboques, fica tudo certo. Conte um crime da maquiagem que você odeia. Tem tantos. Não sei se eu sou eu que acho isso. Sombra colorida, tipo sombra laranja, sombra azul, sombra... Aquela sombra vermelha que parece que leva um murro no olho. Eu não consigo ver aquilo bonito pra alguém, você não acha? Tipo, imagina aquela sombra vermelha. Sei lá, não tem cabimento pra mim. Se for um vermelho, tipo assim, platô, né? Fashion vermelho, uma tinta mesmo, com as suas delineador. Tudo bem, agora, uma coisa esfumada, não consigo, não entra na minha cabeça. Assim, desculpa aí, não é nada pessoal pra que gosta, tá? Você já responde a próxima aqui. Você prefere maquiagem colorida ou neutra? Neutra, eu não vou nem falar, né? Neutra, não é convenida nem pensar. Que celebridade sempre usa maquiagens bafônicas? Ai, eu vou citar, eu vou ter que ser, tipo... Vou ter que ser óbvio aqui, porque pra mim, foi a pessoa que estigou toda essa coisa... Tem, assim, bafônica. Agora, a Maya assiste um menino que... Eu não sei o nome dele agora, eu vou esquecer. Que ele se transforma em uma coisa mais linda do mundo, as maquiagens dele. Mas, assim, pro dia a dia, pro mundo real que a gente vive, as Kardashian, que realmente, elas criaram essa coisa meio nude, meio tom da pele, tudo indo pro nada, né? Se bem que elas rebocam, fazem o reboque completo. Elas começaram a criar essa estética de maquiagem mais marcada, aqui nas templas, uma coisa mais... Não sei, é o que eu penso. Menos deboche e mais sutileza. É o que eu vou falar aqui, não é nada sutil. Mas quem tem o bom senso de olhar pra uma coisa, tirar referência, eu acho que elas são umas referências boas, assim. Porque, sério, né? Super sutil elas, nossa senhora. Reboca em pessoa. Se você pudesse sair de casa com somente um item de maquiagem, qual seria? Ah, o rímel, eu já falei que às vezes é o rímel, gente. O rímel não sairia da minha bolsa. Conseguiria sair de casa sem nenhuma maquiagem? Conseguiria, seria um esforço. Mas o rímel, eu continuo falando que o rímel é o que eu mais sofreria, assim. Que a gente fica com cara de sono. Parece que o seu olho não sai de dentro lá das profundezas do além. Sendo que eu comecei a usar rímel quando eu tinha uns 27. Olha que absurdo. É porque eu não tinha, né, tipo... Agora o olho vai sumindo lá. Aí você tem que passar uma coisa pra alongar. Só isso. Você acha que fica bonita mesmo sem maquiagem? Nossa, que linda, gente. Sei lá, eu uso super pouca maquiagem. Então, tipo, ok também. Acho que ficou bem bonito mesmo. Na sua opinião, qual a melhor marca de maquiagem? Ah, não, gente. Eu vou falar duas, tá? Porque não dá. Hoje, o que funciona pra mim? Porque eu já usei 550 mil. Mas assim, pele. O que eu gosto hoje pra mim? O BB Cream da MAC. Eu acho que a pele da MAC fica incrível. E eu falaria dos contornos e dos blushes da Guerlain. Ai, é complicado. Tem Dior também. E a Latica, né? Então, gente, a Latica não é uma maquiagem de ponta. Porque realmente ela é bem barata. E eu não sei o que tem dentro lá das coisas. Porque tem maquiagens que sim, que não. Mas assim, ela se assemelha ao BB Cream que eu tô falando da MAC. Que eu falei aqui pra vocês. Eu compraria, se fosse... Se fosse... Você, querida, que ia começar a usar a Latica. Tem que comprar os dois tons. Um acima e um abaixo. Pra você chegar no tom da sua pele. Porque elas... Eu só não me ajustei com a cor. Mas eu tenho os três tons do caso e eu vou misturando. Mas eu acho que uma marca mundialmente conhecida. E de marketing pesado. E que tem qualidade. É a MAC. Eu uso MAC, gente. Há 30 anos. Há 25 anos. Quando eu comecei a gostar de maquiagem. Eu era mais fiel antes que agora do que eu sou embaixadora da MAC. Olha que legal. Antes dessas blogueiras tudo. Querido, olha isso aí. Antes das blogueiras de maquiagem existir. Eu já fazia a minha maquiagem. E eu já usava MAC. E usava tudo que vocês possam imaginar. Eu só não fazia esse auê todo. Mas eu usava o rímel. Eu usava tudo. Nossa, eu tinha coleção de coisa. Eu só não gostava muito de sombra. Mas pra pele perfeita, eu sempre ficava procurando. Adorava pesquisar. Mas querida, eu não achei nem o cheiro. Nem o cheiro. Tá chegando agora. Qual a importância da maquiagem? A importância da maquiagem, eu acho o seguinte. Ela dá um up na autoestima das pessoas. Tanto no homem quanto na mulher. Que eu já percebi que os meninos estão cada vez mais abertos a isso. E eu acho que é a mesma sensação de às vezes a pessoa sair enlouquecida e comprar uma roupa nova. Tem mulher que tem essa coisa. Ela vai para um maquiador ou uma coisa. Ela olha o rosto dela, muda completamente. A autoestima dela muda. Logo ela fica mais animada e uma porção de coisas. Então, tanto para necessidade quanto para futilidade, eu acho que maquiagem pode mudar o aspecto, a visão da pessoa sobre ela mesma. Quando ela se vê daquele jeito, nossa, elas ficam enlouquecidas. Isso quer dizer que ela pode ficar aquilo que ela consegue enxergar uma coisa que ela não conseguia antes. Isso eu acho muito legal. Acho muito legal, aliás. Os profissionais conseguem fazer isso de uma forma sutil e leve para a pessoa conseguir fazer no dia a dia. Que não adianta nada chegar lá, ficar maravilhosa e depois no dia a dia não consegue fazer. Então é isso. Um beijo. Tchau. Aqui está valendo 40 perguntas de beleza. 40 perguntas de beleza? É a premaria. Senta, querido. Senta que vai demorar. E não acaba a obra aqui. A obra do lado, a obra em cima. Meu Deus. Vou começar uma também, então. É. Vamos fazer. Vou. Bom. Não, a gente já falou. Eu já falei, né? É, você... Ah, rodou a... Ah, é. Rodou a vinheta. Qual hidra... Opa. É. Gritadeira, gente. Já pergunta. Minha voz já é um background, assim. Ai, nossa. Então, se ela misturar com a habilidade dele, vai... Entendi. Aplausos